Assim, se não tá mais afim, não vejo outra saída É difícil ouvir você dizer que foi engano Quem não sente mais nada por mim, tem outros planos Quem sabe com o tempo me acostumo a ficar sem você Mas eu sei, vai doer, vai doer Esqueça que eu te amo, que eu vou me virando E você, segue sua vida Vai ser melhor assim, se não tá mais afim Não vejo outra saída Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem